Três pessoas morreram durante o confronto com a Rotam, suspeita que elas agiam em nome de uma facção criminosa de São Paulo. Quem traz mais informações pra gente é o repórter Marcelo Labeca. Boa tarde, Labeca. Boa tarde, boa tarde a todos. Essa ocorrência aconteceu ontem e começou com a abordagem de um casal que estava em um carro roubado nas proximidades da saída de Inhumas, na GO 070. Em parceria com o Serviço de Inteligência, a Rotam acabou chegando em uma casa que fica já na saída pra Guapó, no setor Buena Vista 1, aqui em Goiânia. E lá os policiais da Rotam encontraram quatro pessoas dentro da casa. Três homens e uma mulher. Esses três homens no interior da casa reagiram a tiros à chegada da polícia, houve o confronto e eles acabaram morrendo. A mulher que estava na casa, um homem e uma outra mulher que estavam no carro roubado foram presos. A gente vai conversar agora com o Coronel Ricardo Rocha, que é o comandante do policiamento metropolitano aqui em Goiânia. Coronel, pessoas que com certeza têm um envolvimento aí com facção criminosa que já está atuando no estado de Goiás. Boa tarde. Boa tarde. São indivíduos oriundos dos bairros da capital que se envolvem no crime de forma inconsequente e aventureira. Caem no sistema prisional e dali quando saem, saem com dívidas. E essas dívidas são cobradas a mão do próprio sistema. São indivíduos envolvidos com os roubos de veículos, roubo em residências e o tráfico de entorpecentes. Todos os três indivíduos que vieram a óbito, todos eles com antecedentes criminais, dois deles com mandados de prisão em aberto. Então, são indivíduos que estavam cometendo homicídios a mão do sistema. Isso é uma realidade aqui na nossa capital. As ordens para os crimes partiam da ala B, de dentro do presídio Odener Guimarães, aqui em Aparecida de Goiânia. Isso. As primeiras informações do crime aqui nas ruas praticamente são a mando do sistema prisional. Isso são informações que estão sendo compartilhadas com a delegacia de homicídios e ali, através dos inquéritos diversos de crimes que ocorreram, vão ser apuradas. Mas as informações que chegam à nossa corporação aqui, na rua, no fronte, lá no bairro, nas ocorrências propriamente ditas, são essas. E com esses indivíduos foram encontradas aí armas que são contrabandeadas do Paraguai, inclusive uma pistola de uso da polícia civil. Isso. Foram apreendidas três pistolas, né? Duas pistolas Glock e uma pistola pertencente à polícia civil do estado de Goiás. É a facilidade da questão do tráfico de drogas, o tráfico de armas e os crimes menores aqui na nossa capital. Tudo é interligado, né, coronel? A senhora acredita que com essas prisões, com a morte desses indivíduos, esses índices de criminalidade possam reduzir um pouco por causa desses indivíduos que agiam já com vários homicídios aqui na região metropolitana e em outras cidades também, né? Na verdade, assim, o crime não para, né? Semana retrasada, fizemos a prisão de um indivíduo na região norte, apontado como autor de mais de 18 homicídios, também a mando do sistema de indivíduos que estava no sistema prisional. Essa ação nossa aqui, diga-se de passagem implacável, ela certamente acalmará aqui na região sudoeste. Mas é importante dizer para a população que a polícia militar, ela está vigilante e ela vai agir sempre dessa forma, né? De forma implacável, de forma dura, né? E com foco na proteção da nossa população aqui da capital e na Grande Goiânia. Tá certo. A gente agradece, então, a participação do Coronel Ricardo Rocha, comandante do policiamento da capital. E fiquem os parabéns à polícia militar, ao serviço de inteligência da polícia militar, que conseguiram um êxito aí, eliminando pelo menos parte dessa quadrilha organizada que atua em Goiânia e em Goiás. Por enquanto, são essas as informações. A gente volta aos estúdios com vocês.